E os hotéis têm uma boa expectativa para essa data aí, uma boa expectativa de ocupação, né, Elisângela? Bom dia, a gente podendo viajar, digamos assim, livremente, né, agora nesse feriado, isso beneficia o setor. Verdade, sim, Juliana. E você vai estar ocupando um desses hotéis, esses espaços, né, nesse final de semana, neste feriado, e é justamente com relação a essa expectativa, né, bom dia pra você, bom dia a todos, primeiro, essa expectativa de ocupação na rede hoteleira para a questão da Semana Santa, que já começa a ficar bem animadora para todos os que fazem o setor. Pra você ter uma ideia, essa Semana Santa é um dos feriados mais esperados para o turismo aqui do nosso estado. E justamente a rede hoteleira, ela espera aí uma ocupação de 65% para esta temporada. Estimativa que é bastante animadora e que segue em ritmo crescente pós o período de pandemia. O jornalismo TCM foi em busca de detalhes em relação a essa questão e ouviu o Tuílo Coelho, que é empresário do ramo aqui na cidade de Mossoró, como também o presidente da ABIN, Associação Brasileira da Indústria, né, da rede hoteleira aqui do estado do Rio Grande do Norte, o Abdom Gosson. Acompanhe. Quando tem um feriado desse, exemplo, agora da Semana Santa, o que está acontecendo é que está sendo o contrário. Nós estamos sentindo os hotéis com pouca procura em função do feriado, quer dizer, o viajante, o turista não está vindo gozar os feriados em Mossoró, mas o executivo que está trabalhando na semana, ele está saindo da cidade. Então é uma preocupação a mais. Aqui no Rio Grande do Norte, a grande maioria do turista, o perfil dele é o turista de lazer, que viaja em família, e tende a ser muito aquecido. A ocupação dos apartamentos, a grande maioria, apartamentos triplos, quadratulos, porque as famílias viajam muito nesse período. Então, a gente espera que realmente essa grande quantidade de turistas, chegando principalmente em viagens familiares, aqueça bem o turismo local. O interior do estado segue essa média porque esse é um dos grandes feriados que existe no Brasil e as pessoas estão se locomovendo dentro dos estados, regionalmente e principalmente a nível nacional. Muitos voos chegando e turistas chegando nos mais diversos cantos do Brasil. Então, tende realmente ao turismo que a gente chama interiorização do nosso turismo, ela estar aquecida nesse momento.